Estou fiado? Mas é isso mesmo, como é que o América se prepara para aí sim tentar fazer uma vitória e fazer três pontos no Brasileirão? Reencontrar o caminho das vitórias. Esse aí é o principal objetivo do América no fim de semana. Invicto na temporada até o início do mês, em menos de 20 dias, o Coelho perdeu quatro dos últimos seis jogos disputados. Entre eles, os duelos da grande decisão do estadual. A última derrota do time veio no meio de semana contra o Defensa e Justiça pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A próxima chance de virar a chave dos resultados já é amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, o América enfrenta o São Paulo no Morumbi. A sétima partida em 22 dias pode fazer o técnico Wagner Mancini mexer na equipe, seja pelo desgaste físico da maratona de jogos ou por questões táticas de rendimento em campo. Todas as equipes que entram no Campeonato Brasileiro, elas têm como primeiro objetivo chegar aos 45 pontos. Então nós sabemos da importância que tem, principalmente quando você estreia o início do campeonato, ele é muito importante a somatória de pontos para que você não tenha que sair desesperadamente ao longo do campeonato, porque ele é extremamente difícil. A grande expectativa em relação ao time é pelo retorno de Benítez à equipe titular. O meia até foi relacionado para a última partida na Argentina, mas não apareceu em campo e no banco de reservas. A espera de reforço e dos três pontos, depois de quase uma semana fora de BH, o time quer voltar para casa com pelo menos um resultado positivo. A gente não pode separar o primeiro e o segundo turno, a gente tem que olhar para todos os jogos dessa forma. Então por isso a gente tem que acelerar alguns processos e fazer um ótimo campeonato maduro, assim como foram os dois últimos. É, o América realmente ali está jogando só o primeiro tempo, né? Ele faz aquele sufoco todo e quem joga assim tem que aproveitar a oportunidade de fazer gol. O América perde muitos gols no jogo do Fluminense mesmo, podia estar, sei lá, uns 2x0 no primeiro tempo. E aí ele não consegue manter o ritmo, não marca gol e depois acaba no apagão no segundo tempo. Então o América tem que melhorar isso, tem que focar bastante. Está muito apagado no segundo tempo. No último jogo foram dois gols em dois minutos, menos de dois minutos. Então tem que ficar atento sim. E eu estou muito confiante com a volta do Benítez, né? O Mancini vem prometendo isso já há muito tempo. Eu sei que ele não estava com condição, agora espero que volte. Porque o América é muito dependente sim do Benítez. Eu sei que ele não está com condição, mas eu sei que ele não está com condição.